Música Quer vídeos no estilo cinematográfico? A câmera digital SLR Nikon D800 é mais do que uma DSLR. Ela é uma câmera de vídeo de qualidade Broadcast. Ela fornece captura de vídeo e foto no sensor formato FX-CMOS de 36.3 megapixels. E ainda possui um poderoso mecanismo de processamento de imagem XPG3. Qualificando ainda mais a câmera, você vai encontrar um filtro ótico de faça baixa que reduz cores falsas e efeito moren. E uma faixa ISO de 100 a 6.400. Expansível para o equivalente a ISO 50 a 25.600. A D800 também possui um flash pop-up integrado para aquelas fotos instantâneas e outras imagens casuais. Tenha registros no estilo cinematográfico. Ela captura filmes em formatos FX e DX. O formato baseado em FX renderiza profundidade de campo rasa com belos efeitos bocrum. Enquanto o DX usa uma área de imagem similar a filme de 35mm. Com efeito do obturador de rolagem minimizado e qualidade de vídeo Full HD para gravação dinâmica em diversas situações de iluminação. Grave ainda arquivos limpos e não comprimidos de 1080p em espaço de cor 422 via HDMI para um dispositivo de gravação externa. O sensor de imagem inteligente da D800 lê filmes em velocidades mais rápidas do que nunca. Ele reduz de modo significativo a distorção de obturador de rolamento durante gravações de pan ou ao gravar assuntos laterais em movimento rápido. Seus filmes terão uma aparência distinta por conta própria, mesmo em cenas mal iluminadas, graças ao X-Feed 3. No modo AF de área automática, a câmera pode detectar e focar rostos humanos imediatamente. Função bastante útil quando não há tempo para escolher pontos de foco. A D800 oferece ainda 4 modos de área AF, cada um especificamente adaptado para assuntos variados. A AF de ponto único é ideal quando você precisa focar em assuntos estacionários. A AF de área dinâmica possui 3 opções, 9, 21 e 51 pontos. A Nikon também é ideal para gravações de assuntos móveis. Os pontos AF selecionados e os arredores mantêm seu assunto em foco nítido, mesmo que deixe levemente os pontos selecionados. A fotografia de quadro a quadro da D800 permite ajustar intervalos e taxas de quadro para espessar dramaticamente atividade de movimento lento em velocidades impressionantes. A velocidade de gravação de cartão é outro elemento crucial de uma experiência de gravação suave e produtiva. O slot de cartão de memória da D800 é compatível com o mais recente, o DMA-7. O slot SD é compatível com SDXC e o HSI. Você também pode usar dois cartões simultaneamente para o número de funções, como gravar dados JPEG e RAW em cartões separados, registrando os mesmos dados ao mesmo tempo para backup e mais. Capture momentos excepcionais com a Anicom. Saiba mais em nosso site videosolution.com.br E aí 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 Tchau.